Pitel foi eliminada, tem paredão duplo, treta polêmica nas redes sociais, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais, muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora do BBB24, você vai ficar sabendo agora, tintinho por tintinho, em ordem cronológica, nessa reta final. Você já sabe, né? Eu te conto quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais, todos os dias, 8h30 da manhã, meio-dia, 3h45 e 7h da noite aqui no canal, então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Bom, deixa eu te contar os detalhes dessa eliminação da Pitel, como essa história rendeu, por quê? Porque temos liderança nova, tem paredão duplo que a gente não esperava, então calma aí que eu vou te contar, tá? A Pitel foi eliminada com 82% dos votos. A gente falou aqui que não tinha a menor chance dela ficar na casa realmente, ela foi sim eliminada e veio aí a rejeição, como a gente também esperava, tá? A Alani teve 12,38% dos votos e a Bia 5,62% dos mais de 32 milhões de votos. Eu achei uma votação pouca, tá? 32 milhões de votos, eu achei bem pouco. Bom, vamos falar como funcionou a dinâmica na semana? Pois é, com paredão duplo, tá? Prova do líder, todo mundo jogou, paredão duplo, o líder emparedava um, a casa votava no voto aberto, emparedava outro, paredão duplo, eliminação, mais conhecida na quinta-feira, mais conhecida como amanhã. Isso aí, simplesinho, mas foi o suficiente pra render bastante, né? Então, aí minha gente, beleza. A Pitel foi eliminada, aquela coisa toda, teve a prova do líder, Buda Lucas Calabreso, a Caim Fiel, venceu essa prova do líder, bem que o Dieguinho tinha contado ontem aqui no canal que ele achava que o Buda ia vencer, né? Eu apostei na Alani, Dieguinho apostou no Buda e venceu. Bom, ele é o líder pela quarta vez e fez o VIP dele, o VIP que só tinha direito a uma pulseira e ele acabou chamando a Giovana, tá? Ele, então, indica o Davi pro paredão, a casa votou ali no voto aberto, o Bim votou no Matheus, o Matheus votou no Bim, Davi, Alani, Beatriz, Isa, todo mundo votou no Bim e a Giovana votou no Matheus. Isso a gente também já esperava que ia acontecer, não teve jeito, Bim foi pro paredão e esse paredão tá rolando aí, tá? Bim versus Davi. Quem você quer eliminar, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber e, inclusive, tá rolando o maior bafafá da internet, tá? Porque quem quer tirar o Davi, a hora seria agora. Será que tem chance? Eu acho pouco provável, tá? Mas quem é contra o Davi tá aproveitando aí essa oportunidade. Só que o Lucas Buda Calabreso, acai fiel, foi muito burro, né? Ele não esperava, provavelmente, que fosse ser um paredão duplo. Eles comentaram bastante a respeito disso durante a casa, dizendo que não lembravam, que não tinha tido paredão duplo fazia um tempo já. Mentira que teve ano passado, né? Eu também tinha esquecido, mas teve ano passado. E aí eles estavam falando a respeito disso, só que o Bim já sentiu, já sentiu que a situação dele vai de mal a pior, que vai de arrasta mesmo. E o clima era o quê? De velório, né? O clima era de velório lá na casa. Olha a cara deles, minha gente. Desolado. Ah, por quê? Porque ele sabe, né? Bom, a Alane tava chocada com esse paredão duplo, tá? Ainda mais por ser dos rivais, porque eles brigaram, teve aquela treta toda. E ela, muito doido como Deus guia as coisas de forma perfeita. É surreal. Bom, e aí você tava se perguntando, tá? E a Bia, hein? A Bia vai cumprir a grande promessa que ela fez de se voltar do paredão, fazer um look com cascas de banana? Desculpa, ela vai. Por quê? Sabe? Qual a necessidade? Se tivesse um amigo, esse amigo avisaria. A Alane fez uma cara tipo, ah, que legal. A Isa também fingiu que achou que era normal e que tava bom. E aí ela disse que vai fazer. Bom, na cozinha, aquele clima gostoso, só que não. Os dois estavam conversando, o Bim e o Lucas. E aí o Lucas comentou ali que o Fadas colocou a Pitel no paredão porque sabiam que se ela saísse, o resto também ia sair. Porque consideravam ela a mais forte do grupo, tá? E aí o Lucas ainda disse, nessa altura do campeonato, eles sabem que se derrubarem a Pitel era questão de tempo. Não que ela fosse maior que a gente, não. Mas é que ela era carismática. Ela tinha um perfil que em outros BBBs foram muito longe e foi até campeão. Aí, minha gente, o Lucas e o Bim estavam conversando sobre aproveitarem esses últimos momentos deles no BBB, né? No maior estilo, quem ficar por último apaga a luz, né? Já sentiram que já era já. E aí o Lucas falou, é entender que as escolhas que a gente fez com base no que a gente sentiu aqui dentro. E a Giovana, é. E o Lucas, mano, tudo que eu fiz aqui eu sou capaz de explicar. Vai ter que explicar mesmo, que tem um monte de coisa pra te explicar. O Lucas e a Giovana ainda fizeram um plano, tá? Eles combinaram de se indicar se ganharem a próxima prova do líder. Por quê? Porque eles já estão se despedindo do Bim. Aí eles combinaram. Ó, se a gente ganhar, domingo vai ser eu, você e alguém. Aí o Lucas, agora, se eu ganhar a prova, a gente se indica. Nossa última cartada. E quem ficar tem a missão de lutar pro top 3 e ganhar duas provas, tá? Bom, corta pra Pitel lá no bate-papo com o Eliminado. E aí sim a gente esperava o grande momento se eles falariam a respeito da situação dela com o Buda Calabreso, tá? Foi um bate-papo bem divertido. A Thaís Versosa tava com um semblante completamente diferente de tudo que aconteceu no bate-papo dela com a Fernanda. Tava feliz, tava sorridente, super atenciosa. Acho que deram uma chamadinha nela que resolveu, tá? A Pitel falou um pouco sobre o Fadas, sobre entender que eles eram favoritos, que ela já tinha visto isso de dentro do programa, que ela deu o melhor dela, que ela foi ela mesma. Então foi um bate-papo super tranquilo, pontuando aí a trajetória da Pitel. E quando eles começaram a falar a respeito do Lucas Buda Calabreso, eles começaram a introduzir o assunto falando da amizade dos dois. Quando eles começam a falar da amizade dos dois, ela já entende onde essa história vai parar. E aí eles mostram vídeos deles juntos, sem nenhuma questão, e aí mostram o fatídico momento dele falando dela ali e dizendo que bagunçou, aquela coisa toda que você bagunçou e tal. E aí quando ela reagiu a esse VT, ela disse pai eterno. E aí o Ed Gama conta pra ela, de uma maneira bem polida e calma, e aí eles só pontuaram rapidamente e depois trocaram de assunto e não falaram mais sobre isso, tá? O Ed falou, ah, aqui fora, né, aconteceu muita coisa, a esposa do Buda, inclusive, foi na rede social e se disse solteira. E a Pitel, e ele é, mas assim, não estimulou a rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma responsabilidade a você. Do tipo dizendo, olha, ele tá cancelado, mas tu não, fica tranquila que contigo não tá rolando nada. O lance é deles dois. E a Thaís, a questão dela é realmente com a pessoa que tinha esse compromisso com ela. E aí a Pitel fala, é, realmente, né, eu não tenho muito o que dizer, não cabe a mim falar, espero que eles se acertem. Foi isso que ela disse, ficou aquele climão. Mas o Ed, Gama e a Thaís Fersosa tentaram ser bem polidos e calmos ali na hora de contar essa situação, tá? Bom, a Pitel ainda disse que o grupo Fadas entrou preparado no jogo, né, pra vender ali o peixe, pra ficar com as câmeras. Ela deu a entender que acha que o grupo entrou ali muito estudado, brifado mesmo, pra fazer aquilo que eles estão fazendo, tá? O Ed, Gama perguntou a opinião da Pitel sobre a aproximação da Alane com a Beatriz, e ela ainda disse assim, ó, entenderam que o menino tá grandão, quando a Deniziane tava lá, a Deniziane não deitava pra ele, ele não tinha acesso ao Fadas. E olha que ele negociou a entrada no Fadas e muito. Ele deu até uma facada nas costas da menina Isabelle. Não sei se passou isso, mas a gente viu. Ele tentou entrar no Fadas a todo custo. Foi isso que ela falou a respeito do Davi, tá? Bom, sobre o lance do relacionamento da Pitel, o marido dela, o namorado, apareceu lá, fez surpresa pra ela depois no hotel, o Rodriguinho também foi lá fazer uma surpresa pra ela no hotel, então na vida da Pitel tá tudo bem, tudo ótimo, vida que segue. Agora já Buda Lucas Calabreso, infiel. Não pode dizer o mesmo, tá? A Pitel também descobriu do pente da Alane, que foi a Alane que pegou o pente dela. E ela disse assim, ó, eu não acredito numa audácia dessa, não. E aí ela comentou também, né, sobre o episódio do copo, que ela pegou aquela coisa toda. Bom, na casa a Bia pulou na piscina e prometeu de novo ali falando que vai fazer essa casca de banana, esse figurino de casca de banana pra agradecer o Brasil por ter voltado do paredão. Não precisa agradecer não, tá? Ótimo já pra mim, assim, eu tô tranquila. Você quer esse agradecimento? Me responde aqui nos comentários e já deixa seu like porque ele é super importante, tá? Bom, corta pra casa, então. O Lucas Buda Calabreso tava lá no quarto do líder e não teve foto da Camila, minha gente. E ele falou, não veio foto da Camila de novo. E aí ele começou a passar todas as fotos lá na central do líder, olhando tudo, não tinha foto da Camila. Ele começou a ficar super reflexivo, vendo que ela não tava. E aí ele falou pra Giovana, será que ela desistiu de mim? É que ela é muito reservada e tal, mas será que ela desistiu de mim? E a Giovana, capaz, é claro que ela não desistiu de ti, né? Vocês estão juntos há 15 anos. Tu acha que ela vai se cansar agora? Spoiler, vai. Se bem que eu acho que vai voltar, né? Vocês viram que ela falou com o Léo Dias e disse pro Léo Dias que o futuro a Deus pertence. Quem manda um futuro a Deus pertence, disse que vai voltar, né? É sobre isso. Bom, aí o Lucas viu as fotos, conversou lá um pouco com a Giovana e ficou com essa cara lá na área externa da casa, vendo o quê? Que a casa dele caiu, que deu muito ruim e que não teve foto. Ele já sentiu, tá? Já sentiu, só que não é ainda agora que a gente vai descobrir a reação dele quando for revelado que ele tá solteiro, porque, né, é o líder da semana. Bom, aí a Giovana e o Binho ficaram bem juntinhos, super abraçados um tempão na cama, tá? Tavam conversando, falaram de vários assuntos e tal, né, discorreram aí sobre a trajetória no programa, sobre a vida. Ai, que românticos. Bem juntinhos. Bom, já o Lucas também teve bastante dificuldade pra dormir essa noite, tá? O Binho ainda disse pra ele, se precisar me chama que eu fico lá fora com você. Tomei o sem sono também, mas tenta tomar um banho, descansar. Aí depois ele foi pro quarto do líder, até tentou dormir, mas o Lucas tava bem preocupado, tá? Bom, já na área externa da casa, as meninas ali do Fadas estavam conversando, falando aí a respeito de toda a situação. A Isa falou que tava pensativa, né, e que se fez certo pulando de topless na piscina. Elas puxaram esse assunto e começaram a falar se foi bom, se não foi, o que as pessoas pensaram a respeito disso. E aí a Lani falou, eu não vi nada de errado nisso, do fundo do coração. E a Isa, eu acho que eu sou muito deslumbrada, empolgada. Nisso a Lani e a Bia disseram que não foi nada de errado, né, que ela foi a que mais pensou antes de fazer e tal. E aí a Bia ainda disse, quando a gente pulou ali segurando os peitos, eu pensei, cara, eu sou virgem, conta a exposição. Mas eu fiquei, tá, e daí? Eu sou virgem, mas sou ser humano. É o quê? Nem deu pra ver nada, gente. É mamilos polêmicos, grande coisa. E agora, tá pensando nisso? Ninguém se importa mais. Olha, cada uma. Bom, já no banheiro ali da casa, as meninas estavam se arrumando pra dormir, tanto a Bia quanto a Alane, e a Beatriz falou que a Giovana tentou puxar assunto com ela, tá? E a Bia falou, quando eu vim ali da prova, a Giovana veio, quer ajuda a Bia? E eu falei, obrigada. E a Alane, hum, estranho. E a Bia, eu nem olhei pra cara dela, a pessoa me botou duas vezes no paredão e vem caçar papo? Não, só respondi por educação. Bom, aí elas estavam se ajeitando pra dormir, como eu te falei, e aí a Alane tava ali conversando com a Bia, e aí ela decidiu colocar uma roupa pra dormir. Só que essa roupa que ela queria colocar pra dormir tinha um motivo. E aí, mais uma vez, a Alane prova e comprova o quanto ela é vetezeira e faz tudo de caso pensado. Insuportável, não dá mais. Ela disse que ia dormir de vestido porque acha que pode, que a música do Despertar de Aguardia daqui a pouco pode ser banzeiro. É o que, Alane? Olha, a pessoa não tem enredo nenhum, não faz nada, só pensa na mesma coisa, na mesma história, no mesmo objetivo o tempo inteiro. Insuportável. A Alane não dá mais. Esperando o dia que será eliminada. Mas será que vai estar no top 3? O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Já me conta nos comentários qual é o seu top 3 também, tá? É a reta final do BBB24. Eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. vou te contar todos os detalhes ao vivo hoje, meio-dia, 3h45, aqui no Já Contei, das 4h às 6h da tarde. Eu vou estar no Pra Variada do Nandia TV e às 7h da noite, ao vivo, aqui no Já Contei também. Te espero, tá? Então deixa o seu like e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.